muito boa tarde meus amigos que acompanham o canal estamos aqui na área rural de doutor Ulisses indo sentido a Itapirapuã paulista para quem não sabe doutor Ulisses pertence ao Paraná Itapirapuã paulista já é estado de São Paulo vou mostrar para vocês ali a divisa a ponte de madeira poupar os caminhões de transporte madeira por essa região aqui a estrada tá boa faz dig no chove e desculpe que a câmera fica um pouquinho tremendo devido a câmera tá fixa aqui no retrovisor para-brisos estou mostrando para vocês e tudo 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 muito seco muita poeira mas o dia tá lindo hoje de manhã a hora que levantei por volta de 6 horas da manhã estava fazendo 6 graus agora já tá quente olha que poeirão agora já está quente e a noite promete estar fria novamente e hoje o pernoito vai ser na cidade de Jaguariaíva se deus quiser aqui já estamos descendo sentido a ponte se inscreva deixa o seu joinha e deixa o comentário e gratidão a todos vocês terem acompanhado essa região tem muita colheita de resina resina é uma seiva ele extrai dos pinos né para fazer o tal de greu que tem bastante indústria que usa o greu eu não sei dizer bem certinho qual que é os produtos que é fabricado mas sei que é muito usado sabe é um produto de exportação né vai para vários países do mundo eu não sei vocês mas eu amo andar assim na área rural olhar montanhas olhar floresta rios pontes é uma paixão que eu tenho e em breve vou ouvir com a esposa de lá de Telembo Borba vamos entrar aqui por Jaguariaíva sair lá em Serra Azul vamos sair em Tunas e mostrar tudo para vocês que eu vou gravar vídeo se você que não conhece o canal Newsletter Irmãs Costa convido vocês a ir lá conhecer o canal da esposa só clicar aí Newsletter Irmãs Costa vocês já vão achar na sombra tá bem friozinho tá chegando na ponta faltando eu acho que uns acabei de encontrar um caminhão por isso que tá essa poeira então eu creio que tá faltando um quilômetro e meio para chegar na ponta da divisa do estado como é bom andar no meio das florestas até o ar é diferente né embora tenha um clima bastante seco né porque faz dia que não chove agora chegou inverno mas mesmo assim ainda melhor que respirar na cidade porque tem rinite alérgica chegando na ponte esqueci o nome desse rio não sei se é rio ribeiro acho que esse não é o ribeiro não é um rio tão grande não é pequeno não é o ribeirão mas é o rio de médio forte ó lá naquele outro lado vocês estão vendo aqueles peripinhos lá mesmo naqueles nativos já pertencem ao estado de São Paulo descendo com a próxima ponte é um povo muito gente boa aqui nessa região a gente conversa faz amizade né com o povo gente finíssima o povo que olha você diz boa tarde diz bom dia diz boa noite aqui tem uma plaquinha que marca ali de lá de jaguaria iva aqui da 72 km de jaguaria iva até aqui um abraço dueto Ilso Costa e Miriam um abraço também para o dueto Sérgio Rose esses que são aqui da região de Tibagi né e o Ilso e Miriam são da cidade de Telemocoborba a minha cidade olha aí meus amigos aqui já é a divisa a ponte que é divisa de estado ó nós estamos no estado do Paraná e ele logo após a ponte já é estado de São Paulo ó tirei até uma foto que paisagem linda tirei até uma foto paisagem linda tem que se registrar né a água não tá muito suja tá boa a água a ponte da divisa de estado vem aí vem aí vem aí vem aí vem aí você vai ver Passar de vida, agora estamos subindo Já em território Paulista Estado de São Paulo É um estado muito rico Estado de São Paulo Olha aí que paisagem linda Os pés de pino estão brancos de poeira Passa muito caminhão pesado E a poeira levanta Passa muito caminhão Passa muito caminhão Passa muito caminhão Aqui já tem os moradores, tem Palmeira, vou mostrar aqui tem umas casas na beira da estrada Aqui para a esquerda tem umas casas, mas agora não vai dar para mostrar para vocês Quero parar para gravar, que bonito, tem uns lagos, mas uma hora eu paro aqui, vou gravar e mostrar para vocês aqui Ó, tem até uns gansos lá na estrada, vamos ver se eles não vão correr que vai dar para gravar eles Daqui a pouco eu vou finalizar esse vídeo para não ficar muito longo o vídeo, e ó, muito obrigado a você que está assistindo inteiro Ó, os patos estão indo ali, ó, é pato, ganso né, na verdade é ganso Ó, as flores aqui da mulher bem puxadinha e bem arrumadinha Um lugar bonito Olha esses tambores aí que eles colocam essa resina Vem no meu veículo A curvinha é bem viva Curva viva As carretas tem que abrir bem ali Porque senão é perigoso Tem uma grota lá de baixo Pode ser até uns cachorrinhos Olha o cachorrinho Olha o lobinho Cachorro branquinho e cachorro pretinho Oi cachorro, sai da frente cachorro Sai da frente cachorro Não tem noção do perigo né Sai da frente cachorro Vai da frente O que pensa latir na roda do carro? Agora estamos chegando no bairro Ferreira Já pertence a Itapirapã Paulista Bastante morador que moram aqui né E trabalho nessa atividade aí de extração de resina De pinos heliote Para que dá mais resina Tem uma chacrinha bonitinha aí né Vocês vão ver até um tratorzinho Daquele trator antigo Aqui tem mais uma casinha Aqui tem uma casinha antiga Tem uma casinha antiga Tem uma casinha antiga Casinha antiga Tem uma casinha antiga Tem um pé de banana Pinhão Araucária Aqui tem uma santaia de banana Olha que paisagem bonita meus amigos Então esse é mais um vídeo aqui para o canal TV Esperando o Paraná e TV Monte Alegre Se inscreva no canal, dá seu joinha e deixe comentário Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser